Fala pessoal da Associação Comercial, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo do Comunicaí e hoje com um tema muito diferente, mas que pode fazer diferença no seu negócio, que é falar um pouquinho sobre programas de fidelidade e programas de relacionamento no varejo. Eu trouxe aqui a Lígia Faleiros, que trabalha aqui na Verbo, na área de Inteligência de Mercado e Pesquisa, para contar algumas experiências, experiências práticas que você pode aplicar no seu negócio. Bem-vinda Lígia, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar falando para vocês sobre esse tema, que já é muito utilizado, mas o que a gente vê é que ainda existe muita oportunidade de exploração dos programas no varejo. Eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho bastante importante, que é sobre como os programas de relacionamento e de fidelidade podem fazer diferença num cenário econômico desfavorável que a maioria das empresas do varejo estão sentindo agora. O Brasil está passando por um momento difícil, a crise aí, o consumidor, o que a gente vê é que o consumidor está inseguro para consumir. Uma taxa de desemprego alta, uma inflação comendo todo mundo. Então o consumidor pensa, é melhor eu poupar. Neste cenário que as pessoas estão querendo poupar, economizar, parece que o caminho para o varejo passa a ser descontos. Realmente, desconto é uma coisa que atrai o público, só que não é só isso. A gente começou a ver isso no ano passado, é que desconto acaba sendo uma prática que leva as pessoas para as lojas a consumir, ajuda realmente a roda da economia a girar, mas que acaba até desfavorecendo a margem do varejo. Nesse momento, o que a gente tem como alternativa é oferecer outras coisas, além de desconto, para o consumidor e fazer com que ele enxergue mais valor no que a gente oferece, no nosso produto ou no nosso serviço. Uma das coisas que ajudam nesse incremento de percepção de valor são os programas de fidelidade, os programas de relacionamento. Qual o benefício que o consumidor vê? Cada vez que ele vai naquela loja e repete a compra, ele está fidelizado àquela loja, o que é super relevante para a loja, e ele acaba recebendo em troca descontos, benefícios, serviços, que só ele tem por conta dessa fidelidade. Para o varejo, isso é super importante. Tem um estudo que indica que custa sete vezes mais você conseguir atrair novos consumidores do que você insistir para que aquele seu consumidor aumente seu ticket médio ou aumente a frequência. Então, o que isso significa? Que é muito mais vantajoso a gente investir em alguma estratégia para fidelizar a compra, como no caso o programa de fidelidade, do que a gente tentar novos consumidores. Então, por exemplo, tem um programa de fidelidade que eu participo de uma loja de roupas que por eu ter uma compra constante nela, ela acaba me oferecendo, não é desconto. Ela vai até a minha casa com aquela cesta de compras, eu posso escolher que roupas que eu vou querer, mas isso é só oferecido porque eu estou inscrita no programa de fidelidade dela. E um ponto legal também da gente falar é o seguinte, a VEA é uma agência de propaganda, então quanto mais propaganda, melhor para todo mundo. Mas nem sempre é mais vantajoso, e você disse isso muito bem, nem sempre é mais vantajoso a gente buscar novos clientes. Você pode investir em manter estes clientes e estes clientes satisfeitos trarão novos clientes. A gente costuma dizer aqui na Verbo que a melhor propaganda que existe é o boca a boca. Mas como que você gera o boca a boca? Tendo atrativos positivos para que as pessoas falem da sua loja, do seu negócio, da sua empresa. Um outro ponto bacana dos programas de fidelidade é que ele aproxima o varejo do seu consumidor. Então, a partir do momento que você tem autorização para entrar em contato com aquele consumidor, você pode mandar para ele lembretinhos ou até mesmo agrados, brindes no aniversário. Via WhatsApp, inclusive, desde que o consumidor aceite receber. Isso, esse é um ponto super fundamental. A primeira barreira é você conseguir autorização. A segunda é você criar um conteúdo que seja relevante a ponto da pessoa parar e ler sua mensagem. Mas eu tenho um exemplo muito legal, que é uma oficina que eu frequento, eles pegaram os meus dados e eles ficam me mandando SMS, me lembrando de quando... SMS no WhatsApp, tá? Me lembrando de quando que eu preciso voltar lá para fazer a revisão, checar o pneu. Eles me mandam, ah, troca de óleo de graça. Eles têm os meus contatos, então eles vão me ajudando a monitorar. Ah, faz três meses que você veio aqui e viu o seu óleo. Vamos voltar? Vamos fazer um outro serviço? Isso é muito legal, porque quando as pessoas me perguntam se eu conheço alguma oficina, a primeira que vem à minha cabeça é essa. Então, o programa de relacionamento também tem esse diferencial. Ele ajuda a aproximar as pessoas com as marcas e isso gera indicação, né? Que é o boca a boca, que é tão desejado pelas empresas. E todo mundo gosta de receber boas informações. O que essa oficina está fazendo com você é prestar um serviço que te dá uma boa informação que você precisa se lembrar de fazer uma revisão, de fazer uma manutenção do seu carro. E, ao mesmo tempo, é uma vantagem para você e uma vantagem para eles. É uma relação ganha-ganha bastante especial. E isso é um dos pontos principais como benefício de um programa de relacionamento. E veja, gente, não é um programa necessariamente de venda e nem um programa de desconto. É um programa de relacionamento. Exato. E é um esforço relativamente simples, né? Por exemplo, no caso dessa oficina. O esforço maior foi eles me atraírem a primeira vez que eu fui até lá. Estando lá, eles coletaram os meus dados, me colocaram provavelmente numa base de dados simples. Pode ter um programa de CRM super evoluído ou pode ser um Excel mesmo. E eles têm alguém para ficar monitorando, para me ajudar nessa evolução dos serviços que eu preciso fazer. Então, é um esforço simples que dá um super retorno. Tem um estudo que mostra que se você consegue fidelizar 5% a mais da sua base, você já tem um incremento que pode, no mínimo, de 25% nos lucros. Então, é um esforço pequeno com um retorno muito alto, né? Vale a pena realmente investir nessa estratégia. Ligian, e que tipo de benefício é mais comum de ser aplicado num programa de fidelidade que o empresário pode colocar em prática depois? Ó, o benefício mais comum e até bem desejado entre os consumidores são os descontos. Se a gente seguir por esse caminho de desconto, é só a gente lembrar que não vale muito a pena começar a oferecer descontos aleatórios. Então, por exemplo, tem uma farmácia que ela fica me mandando promoção de remédios para diabetes. Eu não sou uma usuária desse tipo de medicamento. Então, esse investimento que a farmácia está fazendo, me mandando esse tipo de desconto, não está retornando em visita à farmácia, não está retornando em venda. Você não é o público. Eu não sou o público. Em contrapartida, tem um outro programa de fidelidade de farmácia que eu tenho, que me manda exatamente os itens que eu comprei recentemente. Nessa farmácia eu frequento e quando eu preciso passar numa farmácia para comprar qualquer coisa, é a primeira que me vem à cabeça. Então, mesmo que a gente opte, vamos basear nosso programa de relacionamento em desconto, é legal ter uma estratégia para esse desconto, para eu ter certeza que aquele investimento que eu estou fazendo para comunicar esse desconto está sendo relevante para esse consumidor. Existem vários tipos de programa de fidelidade. Tem desde um programa baseado, realmente, numa inteligência de dados, em softwares super especializados, mas tem os mais simples. Então, por exemplo, você vai a um restaurante e o consumidor, a cada visita que ele vai ao restaurante, a cada X reais que ele consome, ele ganha um ticket e ao final de X tickets ele pode trocar por um brinde. Isso é um programa de relacionamento de fidelidade. Então, existem formas simples e formas complicadas. O importante é a gente conseguir implementar alguma delas, mesmo que a gente comece mais simples, ver o que faz sentido para aquele público, o que atrai, o que faz as pessoas realmente fidelizarem, para a gente evoluir para um modelo mais complexo. Legal, Ligia. Muito obrigado. Tenho certeza que o conteúdo que você trouxe vai ajudar a incrementar vendas, vai ajudar a gerar negócios para quem está nos assistindo. E lembrando, pessoal, o mais importante de tudo é você ter uma estratégia de comunicação. Dentro dessa estratégia, você tem o pilar de propaganda para atrair novos clientes, você deve ter o pilar de programa de fidelidade e de relacionamento, que foi o tema que a gente tratou aqui hoje. Mais uma vez, obrigado, Ligia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero que esse assunto tenha contribuído realmente com vocês. Esse foi o nosso objetivo. Obrigado, pessoal. Sucesso nos negócios, boas vendas e até o próximo vídeo.